Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Geek News aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o crossover de Terminal da Mônica e Liga da Justiça. Vamos também falar sobre Grey's Anatomy. Será que Andrew DeLuca será o novo amor de Meredith Grey? E também nós vamos falar sobre a sinopse da 9ª temporada de The Walking Dead. Foi divulgado o teaser sobre a 15ª temporada de Grey's Anatomy, na qual Meredith Grey está junto com Andrew DeLuca. E será ele um novo amante, um novo pretendente de Meredith Grey? Como nós pudemos ver nos últimos episódios da 14ª temporada, Andrew não estava em sua fase muito boa. E após a ajuda de Meredith, ele parece dar a volta por cima. O roteirista diz que nós veremos um novo Andrew nessa nova temporada. E também que ele não é o alvo principal de Meredith Grey. Eles só tiveram um caso, como nós vimos no teaser. E agora falando sobre a sinopse de The Walking Dead. No dia 6 de setembro, a Fox, enfim, revelou a sinopse da 9ª temporada de The Walking Dead. E também revelou algumas imagens. Enquanto de Valena a sinopse, vai estar aparecendo as imagens aí na tela. A temporada passada trouxe o ponto culminante de Awalt War. Que colocou Rick Grimmies e o grupo de sobreviventes contra os salvadores e seu astuto líder, Negan. Com a vida de Negan em suas mãos, Rick tinha uma escolha definitiva. Ao tomar a decisão unilateral de Popeye e Negan, Rick confirmou que os valores de seu falecido filho, Carl, teriam sido a sua base para o futuro. Mas criou um conflito dentro de seu grupo. Agora vemos nossos sobreviventes um ano e meio após o fim da guerra. Reconstruindo a civilização sobre a liderança firme de Rick, após um período relativo de paz. Com as comunidades trabalhando juntos, o mundo que conheciam está mudando rapidamente, à medida que as estruturas criadas pelo homem continuam a degradar e a natureza assume controle. Mudando a paisagem e criando novos desafios para os nossos sobreviventes. Com o passar do tempo, as comunidades enfrentaram obstáculos inesperados, perigo e, é claro, zumbis. Mas nada os prepara para a força formidável que está prestes a encontrar. Algo que ameaça a própria ideia de civilização que os nossos sobreviventes trabalharam ardualmente para construir. The Walking Dead 9ª temporada volta no dia 7 de outubro de 2018, na América do Norte e na América do Sul e no resto do mundo. E agora o que todo mundo estava esperando? O crossover entre Liga da Justiça e Turma da Mônica. Isso mesmo, você não ouviu errado. Terá um crossover entre a DC e o mundo do nosso querido Maurício de Souza. A DC Comics, juntamente com a Maurício de Souza, anunciaram que terá um crossover nos quadrinhos da Turma da Mônica. Personagens como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman poderão ser vistas nos quadrinhos de dezembro. E entre os personagens também, a Liga da Justiça inteira. O desenho ficará por conta da empresa Maurício de Souza. E o enredo, a história, será construída pelas outras empresas, que no caso é a DC, entre outras.